Olá tudo bem? Me chamo Pedro e por muitos anos sofri de insônia e depressão e hoje quero te contar como me curei desse mal usando o Captrio. Se você está aqui é porque quer saber um pouco mais sobre o Captrio, como ele funciona e quais os benefícios que ele pode oferecer, não é mesmo? Então pode ficar tranquilo pois você está no lugar certo. Quem é que nunca sentiu uma tristeza profunda, culpa, baixa autoestima, estresse? Quem é que nunca se deitou na cama e ficou rolando de um lado para o outro, sem conseguir pregar o olho, pelo menos uma vez na sua vida? O fato é que esses problemas acontecem mesmo e ninguém está livre de passar por isso, nem mesmo de passar por uma depressão. Captrio o que acontece é que a falta de conhecimento sobre esse problema, muitas vezes, acaba dificultando o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento. O fato é que a depressão é um problema sério, que deve ser encarado também de uma forma séria, afinal, não é frescura e nenhuma fase que passa logo. A depressão é sim uma doença, que deve receber o tratamento adequado para que não se tenha maiores problemas. Para quem não sabe, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com depressão na América Latina, possuindo uma média que supera os índices mundiais. É por isso que não se pode deixar o problema de lado e sim procurar uma solução para que ele seja resolvido da melhor forma possível. Então, o que você precisa saber é que existe uma solução para isso e ela se chama Captrio. Então, se você está mesmo interessado e quer saber um pouco mais sobre o poderoso Captrio, continue lendo e descubra todos os detalhes. Onde comprar Captrio? Se você já conhece o Captrio, deve estar ansioso para comprar, certo? Bem, antes disso, saiba que o Captrio é um verdadeiro sucesso e está vendendo muito e já existem pessoas mal intencionadas vendendo falsificações por aí, por isso é preciso ficar alerta. Para que você tenha total segurança, compre o seu Captrio apenas pelo site oficial do fabricante. Dessa forma você terá certeza de estar comprando um produto original e muito eficiente. Mais do que isso, comprando pelo site oficial você ainda vai contar com descontos exclusivos e a garantia total de satisfação ou sem dinheiro de volta. Então, não perca mais tempo e compre agora mesmo o seu Captrio para ter muito mais qualidade de vida e disposição. Captrio onde comprar? Afinal, o que é Captrio? Pois bem, depois de muitos e muitos anos de pesquisas e estudos, cientistas de uma importante universidade brasileira concluíram o desenvolvimento de um suplemento que pode mudar o mercado. Atualmente ele já é um líder de vendas e considerado um dos melhores quando o assunto é saúde e bem-estar. O melhor de tudo é que o Captrio é desenvolvido unicamente com ingredientes naturais selecionados. É por isso que o seu uso não causa efeitos colaterais e nem possui contraindicações, podendo ser utilizado por todas as pessoas que queiram aproveitar seus benefícios. Sem dúvidas, o fato de Captrio ser completamente natural é o seu grande diferencial, visto que a maioria dos remédios indicados para o tratamento da depressão são tarjas pretas. Além disso, ainda causam uma grande variedade de efeitos colaterais bastante desagradáveis. Pensando justamente nisso e que o Captrio foi desenvolvido, para que pudesse ser uma opção natural e sem causar ainda mais problemas. Tudo isso, usando uma tecnologia avançada, completamente capaz de prevenir e também de curar a depressão. Quais os principais benefícios do Captrio? Como já foi dito, o maior e melhor benefício que você terá usando o Captrio é a possibilidade de ter muito mais qualidade de vida e disposição sem quaisquer efeitos colaterais. Por isso podemos dizer que o uso de Captrio oferece apenas benefícios para quem utiliza, afinal, é seguro e não tem efeitos colaterais, podendo evitar e até tratar a depressão. No entanto, por ser um produto muito completo, os benefícios de Captrio não param por aí não, veja só. Ajuda a aumentar a concentração, alivia o estresse, melhora o estado do humor, ajuda a acabar com a insonia, atua no organismo estimulando a produção de serotonina, Ajuda a promover a sensação de relaxamento e paz, atua melhorando a excreção de melatonina, reduz ou acaba com os sintomas da depressão, ajuda a melhorar a função da memória, atua ativando bom humor, aumenta a sensação de bem-estar, oferece muito mais energia e disposição para o dia a dia. Tudo isso para que você possa se livrar dos problemas da depressão e aproveitar mais a sua vida, com muito bem-estar e qualidade. O que dizem os especialistas a respeito de Captrio? Depois de muito tempo de pesquisas e estudos, Captrio foi desenvolvido pelos melhores especialistas do mercado e é considerado por todos como um produto extremamente revolucionário e benéfico, ele é completamente natural, oferecendo benefícios imediatos aos pacientes, sem nenhum efeito colateral. Mas nenhum produto ou remédio do mercado atual faz isso. É por isso que o sucesso de Captrio não é em vão e se justifica, afinal, ele é realmente muito bom. Tudo isso ocorre principalmente por causa do poder do triptofano, que oferece resultados rápidos e de forma definitiva, estimulando a ação a serotonina, que é indispensável na resolução de problemas de depressão. Eu estou aqui gravando esse vídeo para dividir um problema de saúde que eu tenho há muitos anos, que acomete mais de 10% da população mundial, e só quem tem sabe o sofrimento que é. Eu estou me referindo a depressão, nos últimos anos eu tenho tentado muitos tratamentos, e eu tenho procurado evitar esse medicamento de arja preta, por todas as sequelas que nós sabemos que eles podem causar. E há quatro meses eu iniciei um tratamento com medicamento natural, que chama Captrio. E eu estou muito feliz, e eu gostaria de dividir isso com vocês que sofrem do mesmo problema que eu. E eu estou muito satisfeito, eu acho que minha vida melhorou muito, a minha relação com as pessoas, com a minha família, e por isso eu estou aqui querendo dividir isso com vocês, não estou aqui para fazer propaganda não, tá? Sou exatamente, não tenho nada a ver com essa empresa, mas eu acho esse produto aqui chamado Captrio um produto muito bom, eu estou muito feliz. Acabou de chegar, tá? Já até abri a minha aqui para eu me tomar agora, já estou na minha segunda remessa. Pensa num produto natural que funciona, insônia, estresse e depressão, ó, o pessoal entrega, nota fiscal, 4, 5 dias, fiz o pedido segunda-feira, já chegou, acabou de chegar para mim aqui, ó, recomendo, já vou tomar a minha primeira. Tchau, tchau.